E aí gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como se faz um papel de parede geométrico super fácil de fazer, baratinho e ainda vai ser legal porque é difícil encontrar um papel de parede como estampa legal assim, sabe? E essa você pode customizar, colocar a cor que você quiser, não precisa nem completar a parede inteira, é só fazer uma arte assim que eu acho que já fica bem legal. Então é isso, mas use a sua criatividade e faça do jeito que você quiser. Então vamos lá pro tutorial? E pra fazer esse projeto você vai precisar de um molde de losango, o meu tem os lados de 8cm, bastante papel cartão ou cartolina, eu usei mais ou menos 80 desses, uma tesoura e se seu papel for branco que nem o meu, use rolinho e tintas acrílicas. Eu usei um tom de cinza escuro e um tom de cinza claro. E também alguma fita dupla face, essa é a fita banana super forte porque nada cola na minha parede, um estilete e uma fita adesiva qualquer que eu vou acabar usando depois também, tá? Eu comecei pintando algumas folhas de cinza, mas é lógico que você não precisa pintar se você já comprar um papel da cor que você quer usar. Mas eu achei mais barato comprar um bloco de folhas brancas e depois pintar. Então eu pintei com um tom de cinza mais claro, eu fui pintando de 3 em 3 folhas, 6 em 6, porque eu quis fazer devagar, mas logicamente eu repeti esse processo milhões de vezes. Depois de secar a folha eu deixei embaixo com um livro pesado e depois pintei outras folhas com um tom mais escuro de cinza. E depois que a tinta secou eu desenhei no verso das folhas os losangos usando um molde que eu vou deixar lá no meu blog pra quem quiser imprimir. E na minha folha couberam 8 losangos. Aí agora é só recortar. Pra economizar tempo você não precisa cortar uma folha de cada vez, você pode juntar 2 ou 3 folhas e depois recortar. E pra ficar tudo no lugar e não ficar mexendo enquanto você recorta, você pode usar uma fita adesiva pra juntar as folhas e segurar bem na hora de cortar pra não ficar deslizando uma folha na outra, sabe? E faça isso várias vezes usando as 3 cores de folhas. Branca, cinza escura e cinza clara. E pra criar a ilusão de cubos em 3D eu coloquei os losangos nessa posição. O branco sempre do lado direito, o mais escuro do lado esquerdo e o de tom médio na parte de cima. Mas você pode mudar as posições se você quiser, mas o importante é que você tenha 3 tons da mesma cor. E agora você precisa colar fita adesiva dupla face no verso de todos os losangos. Eu sei que é bastante trabalho, mas eu já mostro uma forma mais rápida de fazer isso. E é isso gente, é bastante repetição, liga uma série, assiste um filme, faça isso em vários dias. Eu demorei uma semana pra terminar tudo, mas vale muito a pena que eu acho que ficou lindo. E pra encaixar direitinho nos cantos da parede, eu peguei o losango que vai ficar no topo dos cubos, né? Que seria o cinza claro. E cortei ele ao meio, tanto na vertical quanto na horizontal. Então você vai ter um triângulo comprido e um triângulo curtinho. Não sei se vocês entenderam. O comprido vai ficar em cima e embaixo e o curtinho nas laterais. E agora a parte mais legal que é colar na parede. E sempre que comece pelo topo e pelo canto. Comece pelos triângulos que você cortou agora há pouco, né? Que é a metade do losango. E você encaixa embaixo deles os losangos brancos e cinza escuro. Você pode inverter, você pode definir da onde a luz vai vir. E sempre siga essa regra, né? Se você definiu que a luz vai vir da direita, sempre coloque o losango branco no lado direito do cubo, tá? E você vai ver que tudo encaixa perfeitamente na maioria das vezes. Se não ficar perfeito, não tem problema que ninguém vai ver. E eu coloquei as outras metades dos losangos na lateral da parede. E depois de colar tudo, eu fiz o acabamento. Que é simplesmente cortar as bordas. Pra cortar direitinho, eu dobrei tanto pra dentro quanto pra fora. Pra fazer uma marcação. E recortei com uma tesoura. Depois eu só coloquei um pouquinho de fita adesiva. Nas bordinhas, né? Pra ficar tudo coladinho. Aí eu coloquei fita adesiva no papel ao invés de na parede. Pra ter certeza que nenhuma bordinha vai ficar solta e virando. E pra cortar o papel que sobra nas quinas da parede, eu fiz a dobrinha também pra fazer a marcação. Segurei. E depois passei o estilete. Porque é difícil usar tesoura, né? Na quina. É importante que o estilete esteja bem afiado. Então toma cuidado pra não se cortar e nem riscar muito a parede. Aí como eu tinha falado, uma forma rápida de colocar a fita é tirar primeiro esse papelzinho verde. Aí depois você recorta os pedacinhos. Que aí você já vai ter vários pedacinhos de fita sem o papelzinho verde pra você ter que tirar um a um. Acessíveis, sabe? Pra você só chegar e colar onde você quiser. Então não se esqueça de colar todas as pontinhas depois que você recortou com o estilete. E se você tiver uma tomada no meio do caminho, é só você tirar a tampa antes de colar os losangos. Cole os losangos e depois meça pra ver qual parte você pode cortar. Tá? Corte só onde tem o furo mesmo, mas com muito cuidado. Pra você não cortar dentro da tomada, não pegar nenhum fio, nem nada, tá? Coloque a tampa, coloque os parafusos e tá pronto! E esse foi o tutorial de hoje. Se você gostou, deixa um gostei pra mim. Se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito. Comenta aqui embaixo também com ideias ou falando o que você achou do tutorial de hoje, tá bom? E se fizer esse projeto, me marque nas redes sociais com a hashtag DIYs da Belverona que eu quero ver o projeto de vocês, tá bom? E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!